A pandemia faz esse desafio ao limite de um universo que era escondido, nunca foi escondido para as mulheres, mas no campo político, que é toda a economia e o trabalho do cuidado. Nós somos sim um país de uma matriz patriarcal. Quando eu nomeio o patriarcado, o patriarcado não é só uma hegemonia de homens ou do poder masculino contra as mulheres. Você deu o exemplo do menino Miguel. Nós tínhamos aí hierarquias entre mulheres. Você pode ser mulher e preta, mulher, preta e travesti, mulher, preta e travesti e lésbica, e tudo isso vai somatizando. E tem uma coisa que não existe, para finalizar, não existe hierarquia de opressão. Então, por mais que eu seja mulher e preta, não significa que eu vou para a rua hoje e falar hoje eu vou lutar contra o racismo. Amanhã eu levanto a bandeira do machismo. Não existe. Então, essas opressões sempre não circulam. Quanto mais opressões e intersecções você tem, provavelmente, provavelmente não, os dados estão aí. A gente sofre mais. Quando nós falamos que houve um crescimento da violência contra as mulheres, da matança de mulheres, por exemplo, no feminicídio, não é por conta da pandemia ou por conta do enclausuramento à casa. É porque o patriarcado era anterior a isso. Ela morreu pela pandemia e pelo patriarcado. Ela morreu porque agora, uma configuração política da qual nós temos no Brasil, o governo da vida, faz do tema do gênero um tema de fanatismo. Uma das dificuldades de se tratar de desigualdade de gênero é que não há interesse. Não há interesse de grande parte da população, porque lidar com desigualdades e diminuir desigualdade significa necessariamente também diminuir poder de algumas pessoas e são essas as pessoas que, querendo ou não, estão em posição de mudar situações e realidades das pessoas. Além disso, tem uma coisa chamada nome-sobrenome. Parece besteira, mas assim como a branquitude, a masculinidade tem nome e sobrenome, enquanto pessoas pretas e mulheres não têm nome e imaginam sobrenome. Então, esse lugar de decodificar assuntos, temáticas e políticas públicas a ponto de conquistar corações e mentes? Que corpos são esses que podem estar em alguns lugares? Será que os nossos corpos poderão estar nesses lugares? E de que forma a gente vai ter que, então, pensar a política pública, como disse, para melhorar a vida das pessoas? Mas que pessoas nós vamos conseguir atingir? Nós não queremos um novo normal no campo do gênero. Nós queremos desafiar a própria ideia de normalidade. E o que a pandemia nos provocou sobre esse falso normal? A pandemia, quando nos manda de volta para casa, algumas mulheres fazem a pergunta, que casa eu chamo de minha para me manter viva? Como é que ganham a eleição sem dinheiro? Porque tem essa questão do dinheiro, que a gente precisa falar sobre isso. Não chega nos candidatos e candidatos pretos, mulheres travestis, não chega o dinheiro dos partidos. Quando a gente olha até para o Congresso Nacional e vê vários homens brancos, isso daí já nos mostra que existe algum processo ali que está barrando outras pessoas de entrar. Nenhuma resposta à transformação social é solitária, Marina. Nós só existimos no coletivo e pensando em conjunto. Então, o primeiro fantasma que nós temos que afastar são de soluções geniais e solitárias. Elas são coletivas e comunitárias e feitas no espaço público. E, finalmente, eu acho que a transformação também acontece dentro de sala de aula. Então, a gente, como professor, pensando sobre quem que a gente está sendo em sala de aula, o que que a gente está passando, e pensar sobre a gente como multiplicador, né? Ou seja, o que que nossos alunos também vão poder fazer com aquilo dali que eles estão aprendendo em sala de aula. Não silenciar. Acho que o silêncio, ele tem que... Ele não pode ser uma ferramenta neste momento, né? E o outro, eu acredito que é buscar essas redes para além das nossas redes. Eu sempre falo que eu nunca fui tímida, fui silenciada, Marina. Porque é muito nesse lugar, né? O machismo é tão perverso, o racismo é tão perverso, que a gente vai mochando e não entende que o nome disso é silenciamento. Isso é opressor. Então, tem esse lugar e a gente sabe que tem ações opressoras que paralisam e tem ações opressoras que movimentam. Então, se existir possibilidade do movimento, vamos nos movimentar e encontrar esse ciclo de afeto, né? Quando eu falo de afeto, não é, ah, eu te amo. Não é sobre isso. É sobre um círculo seguro a ponto de você conseguir evoluir.